Como a maioria dos estudiosos de Bíblia já sabe, ou alguns talvez não saibam, não sei, né? Mas um fato existente é que, independente daquilo que é chamado de cânon sagrado, que realmente faz parte da inspiração divina dos escritos, independente disso, os estudiosos das coisas de Deus, digamos assim, eles sabem que existem alguns escritos que, hoje em dia, não são considerados inspirados, não são considerados canônicos, mas mesmo assim, eles eram lidos e estudados e examinados por todas as congregações de Yeshua na época. Muitos escritos, como o livro de Enoque, por exemplo, que muita gente considera que não é inspirado, seja qual motivo for, motivo esse ou aquele, mas o livro de Enoque, por exemplo, é um exemplo de um escrito que não há nada nele que contrarie a palavra de Deus expressa dentro do que chamamos de Bíblia. O grande problema desse escrito é que os cânons sagrados foram decididos por concílios. A Igreja Católica fez alguns concílios para decidir o que era inspirado e o que não era. Mas e os escritos anteriores? No caso, os sábios judeus, entre aspas, também fizeram um concílio que é chamado historicamente concílio de Jâmnia ou concílio de Iâmnia, que foi o que decidiu os cânons nos textos anteriores à nova aliança. O livro de Enoque, não há nada nele contra nem a antiga aliança nem a nova aliança. Mas o concílio judaico, o concílio de Iâmnia, feito mais ou menos no ano 97, 98, depois de Yeshua, ele não considerou o livro de Enoque. Por quê? Porque ele, originariamente, estava escrito na língua etíope. Assim como o Seferi Ovelim, o livro de Jubileus, que foi escrito mais ou menos uns 100 anos antes de Yeshua, e é completamente judaico, completamente dentro dos ensinamentos da Torá. Não tem nada que desabone o ensinamento da Torá, mas também não foi considerado porque os textos originais não estavam em hebraico. E o concílio judaico só considerou como inspirados os escritos que estavam em hebraico. Porque se você não sabe, para os judeus, o hebraico é um idioma sagrado. Os judeus acreditam que quando o Elohim criou o mundo, ele criou o mundo falando em hebraico. Agora, independente de se foi realmente ou não, o foco aqui nesse vídeo não é esse. O foco que eu quero trazer e compartilhar com você, que se interesse em estudar as coisas de Deus, um escrito que era também efusivamente lido e compartilhado nas congregações de Yeshua, no primeiro século e no seu momento subsequente, que é a carta de Clemente. O Shaul Rachali, conhecido como Paulo, ele cita Clemente em um dos escritos dele. Em um dos escritos dele, na saudação final, ele cita Clemente. Se você lê, ou se você já leu os escritos de Paulo, você vai ver lá ele citando Clemente. Existe a primeira e a segunda carta de Clemente aos Coríntios, se referindo a uma exortação, a uma rebelião espiritual, digamos assim, dentro da congregação. Esse texto nunca foi considerado canônico ou inspirado por aqueles que decidiram montar a Bíblia. Mas esse, se você estudar historicamente, você vai ver que esse escrito era lido e ensinado e difundido nas congregações de Elohim. E para mim, pelo menos, o que vale não é o que o homem diz que é canônico ou não. Então, para mim, o que vale são os escritos que eram lidos e compartilhados e ensinados nas congregações de Elohim. Então, eu vou compartilhar com você a segunda carta de Clemente aos Coríntios. Segunda carta de Clemente aos Coríntios. Eu tenho um computador a primeira, mas a segunda é mais interessante. Eu vou compartilhar com você a segunda carta de Clemente aos Coríntios. que diz assim, começa assim. Irmãos, deveríamos pensar em Yeshua Hamashia como Elohim e juiz de vivos e mortos. Não deveríamos, ao contrário, pensar em coisas medíocres sobre a salvação. Pois, quando pensamos em coisas medíocres, esperamos também receber coisas medíocres. Os que escutam que estas coisas são medíocres, fazem mal. E nós também fazemos mal, não sabendo de onde, e por quem, e para onde somos chamados. E quantas coisas tem sofrido Yeshua Hamashia por nossa causa. Que recompensa, pois, lhe daremos? Ou qual fruto de seu dom poderá nos ser dado? E quanta misericórdia lhe devemos? Eis que ele nos concedeu a luz, nos chamou como um pai chama seus filhos, nos salvou quando estávamos morrendo. E que louvor lhe rendemos? Ou o que foi pago de recompensa pelas coisas que temos recebido, já que éramos cegos em nosso entendimento? Rendíamos culto a paus e pedras, a ouro, prata e bronze, obras humanas. E toda a nossa vida não era outra coisa senão a própria morte. Assim, pois, quando estávamos envolvidos nas trevas e oprimidos em nossa visão, por esse espesso nevoeiro, recuperamos a visão e pusemos de lado, por sua vontade, a nuvem que nos encobria. Ele teve misericórdia de nós. Em sua compaixão nos salvou, pois nos vira mergulhados no erro e na perdição quando não tínhamos esperança de salvação, exceto a que vinha dele. Ele nos chamou quando ainda não éramos. e do nosso não ser, ele quis que fôssemos. Breve comentário. Primeiramente, está falando aqui sobre a boa consideração com o machia. Que Yeshua é o nosso machia, o nosso ungido, aquele que Deus ungiu para dar vida eterna. E esse primeiro texto da carta está nos incitando a termos mais consideração pela obra que machia fez por nós. A obra que Yeshua fez por nós é uma obra única. Ele fez tudo por amor. Nós, como servos de Deus, nós não temos o arbítrio livre, como se diz por aí. Nós somos servos. e servo tem que seguir a instrução. Aquele que é totalmente livre é aquele que segue sua própria instrução. Unicamente sua instrução. Independente do que todo mundo fala, ele só segue o que ele acredita, o que ele decide. Mas nós, na verdade, não somos totalmente livres. Nós somos servos. Tem até um trecho na Bíblia que o Paulo usa a expressão que na tradução colocaram como escravos de machia. Porque a gente sabe que servo e escravo no original é a mesma palavra. Servo e escravo. Servo é aquele que serve alguém. Escravo é a mesma coisa. Só que a palavra escravo é um pouquinho mais feia. Mas em termos de original bíblico, servo e escravo é a mesma palavra. No grego, lulôs. Lulôs, no grego. Servo ou escravo. Tanto faz. Nós usamos a palavra servo. Mas independente dela ser mais bonitinha do que a palavra escravo, estamos ligados à obediência machia. Ele fez tudo por amor. E o mínimo de consideração que podemos ter a ele é obedecer o que ele disse. Como diz aqui na carta, Que recompensa lhe daremos? Qual fruto de seu dom poderá nos ser dado? E quanta misericórdia lhe devemos? Ele nos chamou como um pai e chama seus filhos. Nos salvou quando estávamos morrendo. Que louvor lhe rendemos? Então veja que, embora não seja canônica, não há nada de errado nessa carta. Eu li essa carta inteiramente, tanto a segunda de Clemente, quanto a primeira de Clemente. E não há nada de antibíblico nela, embora não seja parte do canon. Pelo contrário, justamente por isso que ela era lida nas congregações de Elohim, porque o conteúdo dessa carta nos incita a adotarmos a piedade, a retidão. Você sabe, né? Retidão, o que significa retidão? Que aparece tanto essa palavra na Bíblia. Retidão é o ato de você fazer o que é certo, viver como é certo, ou como nós dizemos que é correto. É aquilo que nós chamamos de a coisa correta, fazer o que é certo, viver o que é certo. Quem é servo de Deus, por isso a magia, deve buscar atingir a retidão, tanto eu como você. E buscar retidão significa procurar viver da maneira que é certa, da maneira que é correta. Mas é o correto de Deus, não o nosso. Porque as pessoas têm mania de querer fazer julgamentos sobre o que é certo, o que é errado. e cada um quer definir seu próprio certo e errado. Quando, na verdade, o verdadeiro conceito de certo ou errado é o conceito que a palavra de Deus nos apresenta. É o único conceito válido do que é certo ou errado, é o conceito que a palavra de Deus nos apresenta. Então, esse primeiro trecho da carta nos incita a termos mais gratidão, gratidão, hashtag gratidão, mais gratidão pela obra que Yeshua fez por mim e por você. Tanto eu como você devemos a ele mais gratidão, porque a obra que ele fez não contém mérito. Os judeus falam muito sobre mérito. Ah, fulano teve uma visão, que mérito que ele tem para isso? Cicrano foi constituído, rabino, que mérito que ele tem para isso? Isso é coisa de judaísmo. Diante de Deus não há mérito. O nosso mérito é a auto-oferenda que Yeshua Hamashia fez de si mesmo. Sacerdote, eterno, ofertante e ofertado ao mesmo tempo. Essa é a verdadeira, o verdadeiro mérito que a gente tem. É a decisão dele de se dar por nós. Esse é nosso mérito, entre aspas. Porque isso não é mérito. O mérito é todo dele. O mérito é todo de Mashiachia. Então, esse primeiro trecho da carta nos incita a ter mais gratidão. Gratidão. Às vezes a gente fica ansioso ou preocupado ou revoltado com certas coisas que acontecem e fica falando Ah, porque eu não me sinto como quem está vivendo diante de Deus. Eu me sinto como se Deus não estivesse me vendo. e eu até entendo porque eu também já pensei assim em inúmeros momentos mas o verdadeiro servo de Elohim e chega um momento que ele para e pensa e começa a cansar por esse ponto de vista. Espera aí eu estou ansioso eu estou agoniado eu estou eu estou nervoso estou revoltado com certas coisas mas o que isso toca a Deus Yeshua já é majestoso já é rei já é rei de reis senhor de senhores já é o ungido o único salvador independente do que eu estou sentindo ou não então ao invés de eu querer que ele me compreenda no meu momento de estranheza é melhor eu tentar compreender ele ele já fez o que tinha que fazer e pelo visto eu e você ainda não ainda não fizemos o que tinha que ser feito diante dele primeiro porque a gente lhe deve mais gratidão obviamente primeiro o trecho incita a termos mais gratidão por Yeshua e a obra dele agora a segunda parte da carta que fala sobre a Kerilá a congregação que as pessoas chamam de igreja mas a palavra igreja automaticamente nos leva para um significado distorcido inclusive porque muitas religiões fora da vontade de Deus chamam suas sedes de igreja então ah porque o corpo espiritual do machia na terra é igreja e a palavra igreja já está contaminada pelo significado ideológico do sistema então eu chamo no original Kerilá até mais bonitinho Kerilá o corpo messiânico o conjunto de todos os filhos de Elohim de hoje ontem e amanhã fazem parte do livro dos vivos isso é a verdadeira Kerilá de Elohim esse segundo texto esse segundo trecho da carta falando sobre Kerilá a congregação de Yeshua começa dizendo assim regozija-te ó estéreo prorrompe em cânticos e gritos de júbilo aquela que nunca pôde parir porque maiores são os filhos da desamparada do que os daquela que tem marido e aqui ele diz regozija-te ó estéreo a que não dava a luz fala de nós pois nossa congregação era estéreo antes que lhe fossem dados filhos então ele diz prorrompe em cânticos e gritos de júbilo aquela que nunca pôde parir significando que assim como a mulher que está de parto não devemos nos cansar de oferecer as nossas orações com simplicidades a Deus um rápido adendo aqui no comentário para a pessoa entender por que que aqui está dizendo comparando a mulher que está em trabalho de parto esse trecho diz assim como a mulher está em trabalho de parto nós não devemos nos cansar de oferecer orações o que que tem a ver a mulher em trabalho de parto com a gente orar oferecer oração a Deus tem a ver porque a mulher em trabalho de parto ela no momento atual onde acontece o parto digamos assim o parto natural como era antigamente a mulher está num momento de dor dor agonia em tratando-se de parto natural porque a carta é naquele tempo antigo naquele tempo antigo não existia cesareano então obviamente o parto que se falava era o natural e aí está simbolizando que assim como a mulher estava no trabalho de parto natural evidente estava naquele momento de dor muita dor muito sofrimento mas de repente quando sai aquele ser pequenininho a alegria cresce sobre maneira aquela criança assim que ela vem rapidamente a mãe olha e a dor e a tristeza e o sofrimento sentido na carne dão lugar a alegria amor e felicidade assim também nós muitas das vezes quando nós estamos orando a Deus estamos orando a Deus com dor sofrimento agonia e totalmente sem sentimento de alegria totalmente totalmente sem alegria totalmente sem felicidade às vezes orando com muita angústia sofrimento e em meio àquele contato aquele relacionamento com Deus Deus nos preenche eu mesmo já tive essa experiência muitas vezes orando a Deus com grande dor tristeza e agonia e de repente no meio do texto da minha oração pro Arracodes derramou dentro do meu ser aquela alegria incomparável é uma sensação que só quem sentiu sabe o que é você está num momento de angústia ali no seu na sua oração o tempo inteiro falando com Deus buscando a atenção de Deus se colocando diante dele de repente o Espírito Sagrado derrama aquela alegria indizível dentro do teu coração e toda aquela dor some de repente e a alegria e a vontade de louvar aparece de repente se eu ouvisse alguém dizer isso eu ia dizer isso não acontece mas como eu já passei já experimentei isso eu sei que isso acontece se não aconteceu com você talvez você precise caprichar um pouco mais nas orações porque o que a oração serve pra quê? pra você pedir casa, carro, dinheiro e casamento feliz? não a oração é um canal que existe pra você ter relacionamento com o teu Deus relacionamento a palavra é relacionamento eu não tenho religião eu eu tenho relacionamento com Elohim então assim como no trabalho de parto parto natural evidente como era naquele tempo a dor está sendo grande na hora ali a angústia mas de repente ela dá lugar ao amor e alegria e muitas das vezes quando a gente ora a Deus por isso que a gente deve orar a Deus sem ficar rebuscando muito ó supremo e excelso magnífico que estás acima de todos os querubis não diga apenas pra Deus Deus eu não estou aguentando Deus eu estou me sentindo mal eu estou nervoso eu estou sentindo isso eu estou sentindo aquilo eu não estou gostando da minha situação alguma coisa natural oração tem que ser natural senão não rola é isso que está falando essa segunda parte quando você se aprofunda na oração o seu relacionamento com Deus evolui o que falta às vezes para um relacionamento com Deus evoluir com a pessoa é aprofundar mais na oração oração a oração é o canal de relacionamento que nós temos com Yatsebaot nosso Deus e agora aqui o outro trecho o trecho seguinte da carta vemos pois que ele nos dedicou uma grande misericórdia ele e Yeshua naturalmente primeiramente porque nós que aqui vivemos não sacrificamos aos deuses mortos nem rendemos culto a eles mas por meio dele Yeshua naturalmente por meio dele chegamos a conhecer o pai da verdade que outra coisa é este conhecimento que ele nos deu senão de não negar aquele por quem o reconhecemos sim ele mesmo disse aquele que me confessar eu também o confessarei diante de meu pai esta é portanto a nossa recompensa se verdadeiramente confessarmos aquele por meio de quem alcançamos salvação porém quando o confessamos quando fazemos o que ele disse e não desobedecemos a seus mandamentos e não apenas o honramos com os nossos lábios mas também com todo o nosso coração e toda a nossa mente pois bem ele também diz em Isaías esse povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim portanto não adianta chamá-lo apenas de senhor pois isso não nos salvará veja que ele disse nem todo que me chama senhor senhor será salvo mas aquele que opera a justiça assim pois irmãos devemos confessá-lo em nossas obras amando-nos uns aos outros não cometendo adultério não falando mal dos outros não tendo ciúmes mas sendo moderados misericordiosos e bondosos com estas obras e não com outras podemos confessá-lo não precisamos temer aos homens mas a Deus por isso se fizer dizer estas coisas o senhor dirá ainda que esteja junto de meu próprio seio se não cumprides os meus mandamentos eu os arremessarei para longe e direi apartai-os de mim não praticantes da Torá estejam onde estiverem esse trecho da carta ele diz respeito exatamente ao que aquilo que eu sempre costumo dizer quando tal assunto surge com alguém é o assunto a respeito do verdadeiro significado disso que as pessoas chamam de fé porque na verdade a palavra fé é uma palavra inventada pelo sistema a palavra original grega pistis e a palavra original hebraica emuná na verdade significa fidelidade ou lealdade então na concepção original a salvação é pela fidelidade fidelidade é o que? ao que está escrito fidelidade é o que Yeshua ensinou fidelidade é o que Deus diz na palavra dele a salvação é pela fidelidade e esse trecho aqui que eu li da segunda carta de Clemente aos Coríntios está falando de fidelidade também não desabona o conteúdo bíblico em nada o que aqui está dizendo quando que nós confessamos Mashiach quando fazemos o que ele disse e não desobedecemos a seus mandamentos porque no meio evangélico tem um pessoal aí que eu acho que acredita que é possível andar com Deus sem obedecer acreditar sem obedecer criaram uma religiosidade evangélica que consiste apenas em acreditar sem obedecer se você acredita nele está tudo certo acreditou nele está está beleza está salvo não existe não existe se você quer seguir a Deus de verdade não existe esse negócio de acreditar sem obedecer você prova como diz aqui nessa carta você prova você mostra para Yeshua a sua fidelidade obedecendo é assim que você mostra a fidelidade como aqui diz nesse trecho da carta devemos confessá-lo em nossas obras ou com nossas obras amando dos uns aos outros não cometendo adultério não falando mal dos outros não tendo ciúme ou seja qual é a verdadeira confissão a Yeshua é aquela que eu digo que eu só falo e não faço nada e aí isso daí me joga para dentro de Mateus 23 onde Yeshua diz na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus portanto façam o que eles dizem mas não os imitem em suas obras o que eles dizem uma coisa e fazem outra Yeshua disse isso você já leu Mateus você já viu isso Yeshua estava dizendo o que os fariseus estão ensinando para vocês é verdade é correto mas não imitem as obras deles porque eles dizem o certo e vivem o errado Yeshua está falando de olho já nesse povo há muito tempo imaginem nós então então a melhor maneira de confessar a Yeshua como senhor é com nossas obras muitas pessoas no passado não entenderam o que Paulo falou e acharam que teologicamente Paulo estava contra Tiago e Tiago contra Paulo porque na tradução bíblica botaram Paulo dizendo que a pessoa era salva pela fidelidade independente das obras e lá em no caso lá em Tiago não é Tiago na verdade na verdade é Jacob Jacó o presbítero Jacó o primeiro presbítero da congregação de Jerusalém primeiro ancião ele escreveu a fidelidade sem obra é morta porque quando a gente diz a fidelidade sem obra é morta a gente está dizendo ser fiel a Deus sem agir como quem realmente é fiel não existe você é fiel mas é fiel sem praticar os atos que mostram a fidelidade como é que existe isso então a verdadeira maneira da gente confessar Yeshua na nossa vida é justamente essa é com as nossas obras e quando a palavra de Deus diz ame uns aos outros console uns aos outros e sejam bons uns com os outros não está necessariamente dizendo que nós da Kerrilá temos que ser bons com todas as pessoas do mundo está está falando de Kerrilá para Kerrilá dentro da própria Kerrilá como se Yeshua estivesse dizendo membros da minha congregação amem-se uns aos outros membros da minha congregação sejam bons uns com os outros membros da minha congregação façam bem uns com os outros Paulo escrevendo aos Galatas ele disse não devemos nos cansar de fazer o bem mas primeiramente aos da família da fidelidade ou seja a própria congregação você quer fazer o bem para qualquer pessoa é lícito mas na vontade de Deus primeiramente se você quer fazer o bem primeiramente faça o bem a quem é de Deus outro trecho o trecho seguinte que é subtitulado desprezo total ao mundo até porque quem já é de Yeshua mesmo sabe que não se deve amar esse mundo do jeito que ele está portanto irmãos renunciemos nossa estadia nesse mundo e façamos a vontade daquele que nos chamou não tenhamos medo de nos apartar deste mundo pois o Senhor disse vocês serão como cordeiros no meio de lobos mas Pedro o contestou e disse o que ocorre então se os lobos devorarem os cordeiros e Yeshua respondeu a Pedro os cordeiros não precisam ter medo dos lobos depois de mortos vós também não deveis temer os que vos matam e nada mais podem fazer temei antes aquele que depois de tiver de morrido tem poder sobre a vossa alma e vosso corpo para atirá-los na guiana de fogo vós sabeis irmãos que a estadia desta carne nesse mundo é depreciável e dura pouco porém a promessa de Machia é grande e maravilhosa a saber o repouso do reino que vem o reino vindouro e a vida eterna que podemos fazer então para obtê-los se não andar em santidade e justiça e considerar que estas coisas do mundo são estranhas para nós e não desejá-las pois quando desejamos estas coisas nos desviamos do caminho reto esse trecho diz uma coisa muito muito bíblica porque o próprio enviado de Yeshua Yohanan João o que ele diz lá em 1ª de João capítulo 2 não amem o mundo e nem as coisas que são do mundo porque quem ama as coisas do mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a arrogância da vida este não ama este não tem o amor de Deus em si 1ª de João diz isso capítulo 2 então não amem este mundo as pessoas estão confundindo as pessoas que dizem que estão servindo a Deus eles amam tanto esse mundo que eles vão à igreja para buscar riqueza e muitos que eu mesmo já ouvi pessoalmente se ele não tiver riqueza material na vida dele ele considera que Deus esqueceu dele que Deus ele não tem Deus de verdade isso aí é a sugestão da mídia a mídia sempre sugere sempre sugere na mente da pessoa que a pessoa precisa ter tudo porque a mídia ela existe para isso ela quer incentivar a pessoa a ter aquele padrão de novela porque nas novelas os pobres nunca são tão pobres a ponto de não ter um dinheiro para comprar um pão ou para pagar uma passagem de ônibus pobre da novela ele sempre tem as coisas todas todo mundo quer ter pobre de novela a casa dele é sempre boa sempre perfeita por isso quando a palavra de Deus diz que não devemos amar o mundo as pessoas dão logo aquela desculpa mas eu tenho que me preocupar com o mundo porque eu estou nele porque a vida está ruim para todo mundo etc e tal foi justamente o que Exu ensinou em Mateus 6 ele ensinou que não devemos nos preocupar com as coisas do mundo porque quando a gente se preocupa em agradar a Deus Deus dá provimento tudo o que a gente precisa e ele é tão bom que quando a gente se preocupa em agradar a ele ele não dá só o que a gente precisa não ele dá muitas das coisas que a gente gosta mesmo não precisando porque tem coisas que nós precisamos e tem coisas que nós queremos eu muitas das vezes recebi de Deus coisas que eu gosto mas não preciso e Deus faz isso a gente precisa aprender a se preocupar vai agradá-lo aí sim e aí eu vou repartir esse vídeo em duas partes porque senão vai ocupar muito tempo esse vídeo então vamos dizer assim agora aqui é fim da primeira parte eu vou fazer a segunda parte posteriormente sendo que essa primeira parte ela fecha com esse texto que diz eu vou fechar a primeira parte do vídeo com essa parte que diz aqui que Pedro falou para Yeshua o que acontece se os lobos devorarem os cordeiros Yeshua respondeu logo você não precisa ter medo do lobo depois que morrer ele está praticamente querendo dizer que para um servo de Elohim morrer não é uma questão tão complicada até porque quem acredita na palavra de Yeshua quem acredita mesmo esse que acredita na palavra de Yeshua ele realmente acredita que quando ele sai do mundo ele vai pegar uma vida muito melhor do que essa aqui então a pessoa vai vivendo aqui porque já está aqui Deus colocou aqui amém mas quem serve a Deus acredita piamente que quando morrer a vida terrena vai entrar numa coisa muito melhor e eu sou um homem altamente lógico e pesquisador e nem um pouco religioso mesmo assim eu acredito que depois da vida terrena há algo muito melhor Deus preparou para nós ele disse a estadia desta carne no mundo é depreciável e dura pouco a promessa do Mashi é grande e maravilhosa o repouso do reino vindou e a vida eterna ele disse na palavra dele que a gente deve temer aqueles que matam a alma não devemos temer aqueles que matam só o corpo mas devemos temer aquele que mata o corpo e a alma quem mata o corpo e a alma é quem? é o próprio Deus ah, porque Satanás jogou meu marido no inferno Satan não joga ninguém na guiena de fogo no inferno chamado inferno guerrinom que na língua hebraica o que nós conhecemos como inferno é chamado de guerrinom Satan não joga ninguém no guerrinom quem joga no guerrinom é Deus ou você não aceita isso quem joga no guerrinom na perdição eterna é o próprio Deus porque em 2 Tessalonicense diz que quando Yeshua vier para reinar ele vai executar a vingança contra todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus ele vai executar a vingança e estes ele vai banir da presença dele vai lançar fora nas trevas externas é o guerrinom que a gente chama de inferno que aliás esse esse tal inferno que a gente chama em hebraico é chamado de guerrinom a palavra guerrinom no hebraico ela é ela é da mesma é da mesmo significado de uma expressão usada lá para uma região onde se queima lixo essa é a expressão que em hebraico que designa o inferno uma região onde se queima lixo quem tem ouvidos ouça fim da primeira parte do vídeo